Música Não é vontade, em princípio é a segurança totalmente preparada para a atividade que a gente tem que fazer. O senhor considera que é um caso que mostra um problema de racismo no Brasil? Não, para mim no Brasil não existe racismo. Isso é uma coisa que querem importar aqui para o Brasil, isso não existe aqui. O senhor acha que não tem racismo? Não, eu digo para você com toda a tranquilidade. Não tem racismo. O senhor não considera que foi uma violência gerada por um componente racional? Eu vou dizer para vocês o seguinte, porque eu morei nos Estados Unidos. Racismo tem lá. Eu morei dois anos nos Estados Unidos, na minha escola que eu morei lá, o pessoal de cor andava separado. Porque eu nunca tinha visto isso aqui no Brasil. Saí do Brasil, fui morar lá, era adolescente e fiquei impressionado com isso aí. Isso no final da década de 60. Mais ainda, o pessoal de cor sentava atrás do ônibus. Não sentava na frente do ônibus. Então, isso é racismo. Aqui o que você pode pegar e dizer é o seguinte, existe desigualdade. Isso é uma coisa que existe no nosso país. Nós temos uma brutal desigualdade aqui, fruto de uma série de problemas. E grande parte das pessoas, vamos colocar assim, de nível mais pobre, que tem menos acesso aos bens e às necessidades da sociedade moderna, são gente de cor, né? Apesar de nós sermos uma sociedade totalmente misturada. Só para olhar a minha lata aqui, né? Olha aqui, eu e o Guilherme somos gaúcho. O Guilherme, eu sou pelo duro. O Guilherme já é o pelo mais sofisticado, porra. Então, é a diferença. Mas isso aqui, eu sou no nós, Brasil. Mas o fato, por exemplo, de violência, violência policial, atingir de forma desproporcional a população negra, não mostra que existe um problema de racismo cultural no país? Não, isso aí é a violência policial. Isso aí não foi violência policial, né? Isso aí foi da segurança. Não, foi da segurança. Isso aí é questão da segurança. É o que acontece, né? Naturalmente, aquela pessoa que está em desvantagem social ou que vive numa área que é mais difícil ali, vamos colocar, a área de favela, onde ele está exposto à questão de crime organizado, de tráfico, essa coisa toda, então, grande parte das pessoas que lá vivem, infelizmente, são pessoas de cor. Isso aí é uma realidade. Agora, os cais simbólicos, há alguns meses teve aquela questão do empregador, não sei se o senhor viu, que o morador falou que o homem é melhor que ele, é que hoje, hoje, o que eu vou te dizer, mas isso não é uma coisa estrutural, isso é uma coisa pessoal. Então, coloquei aqui claramente, eu vi o racismo estrutural e vi as pessoas que, por falta de educação ou por qualquer outro motivo, tratam outras pessoas de forma totalmente não condizente com a vida em sociedade.